A senhora tem a palavra a senhora deputada Fernanda Cardoso, que é vice-presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, senhor Comissário para a Ajuda Humanitária e Estão de Crises. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que foi endereçado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Reputamos estes debates muito importantes e agradecemos em especial à Comissão Europeia de se ter feito representar ao mais alto nível. Julgo ser posição unânime que a União Europeia encontra-se num momento decisivo e, conforme refere o Programa de Trabalhos da Comissão, não é o momento para continuarmos como dantes. Estamos, efetivamente, todos conscientes de que há desafios sem precedentes, que a União tem de enfrentar a crise dos refugiados em consequência da guerra, do terrorismo, a necessidade de promover o crescimento e a estabilidade, de criar emprego, de encontrar uma solução para o elevado nível de desemprego e, em especial, para o desemprego jovem, os problemas com países como a Grécia, o desafio do referendo no Reino Unido, que sabemos que há a questão sobre a mesa e, até agora, reforçada em vésperas de Conselho Europeu no que diz respeito à ameaça de saída, a crise bancária, que é gravíssima e é generalizada. Enfim, o cenário não é famoso e os desafios são imensos. No entanto, se é verdade que é necessário uma resposta rápida e eficaz às crises e aos novos desafios que enfrentamos, também é verdade que não podemos perder de vista a necessidade de encontrar soluções para os problemas antigos. Represento, neste encontro, uma região ultraperiférica, a região autónoma da Madeira, que padece de um conjunto de constrangimentos de ordem estrutural e cumulativa que lhe confere uma dimensão de fragilidade e vulnerabilidade que se agrava de uma forma multiplicada em contextos de crise, em particular no contexto da crise que vivemos. Na União Europeia continua a ser necessário um grande esforço de procura de coesão interna. A política de coesão deverá continuar no centro das preocupações da União Europeia, em simultâneo com o desenvolvimento de programas que estimulem o crescimento económico, visando a sustentação do processo de convergência. Em 2016, neste ano, a Comissão terá de apresentar uma proposta relativa à revisão intercalar do quadro financeiro plurianual e, no próximo ano, 2017, uma proposta relativa ao novo quadro financeiro plurianual pós-2020. Neste contexto, há que trazer à colação o artigo 349 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que determina que às regiões ultraperiféricas a estas regiões será concedido um tratamento específico no âmbito de várias políticas comuns, nomeadamente no acesso aos fundos estruturais. Em coerência com o tratado e com o tratamento diferenciado nele previsto, a região autónoma da Madeira tem vindo a apelar para uma maior flexibilidade da política de coesão no sentido de as regiões ultraperiféricas serem automaticamente elegíveis ao grupo de regiões alvo de nível máximo de apoios estruturais, independentemente do nível de PIB regional. O Estatuto Reforçado de Ultraperiferia, que resultou da jurisprudência recente, nomeadamente o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 15 de dezembro de 2015, deve dar lugar a uma atenção particular da Comissão Europeia no desencadear das iniciativas, devendo ter sempre em conta a adaptação às necessidades específicas destas regiões e o impacto das iniciativas da União nas mesmas. Este programa de trabalho para 2016 não faz uma referência explícita à política europeia de transportes e à política europeia da rede transeuropeia de transportes e, mais concretamente, às necessidades de reavaliação das orientações para a rede transeuropeia de transportes. Damos nota da nossa preocupação nesta matéria e perguntamos se a Comissão Europeia prevê algumas iniciativas que venham de encontro à redução do déficit de acessibilidade que padecem as regiões ultraperiféricas, que está claramente identificado e já foi referido largamente em diversas comunicações da Comissão. No que diz respeito ao desemprego nas regiões ultraperiféricas, as respostas dadas pelo Fundo Social Europeu e pela Iniciativa de Emprego Jovem continuam insuficientes, apesar de muito importantes. Pergunto então se a Comissão está disponível para propor a criação de um instrumento específico de financiamento para as regiões ultraperiféricas, visendo a promoção de emprego, em particular para os jovens. E refirmo a este assunto em particular porque, como sabemos, nestas regiões os níveis de desemprego são mais elevados e, no que diz respeito ao desemprego, os jovens são mesmo gritantes, havendo algumas destas regiões que apresentam níveis de taxas de desemprego jovem superior a 50%. No que diz respeito à revisão de médio prazo dos recursos da política de coesão que se fará este ano, se a revisão das alocações determinar um aumento do envelope para Portugal, isso permitirá um aumento dos fundos atribuídos à região autónoma da Madeira. Faço o reposicionamento da região autónoma de acordo com os dados estatísticos mais recentes. Como sabem, a região autónoma da Madeira, no contexto da avaliação de 2007, 2008 e 2009, foi posicionada como região mais desenvolvida e, no âmbito das estatísticas mais recentes, transitou para a região menos desenvolvida. Ou seja, foi a região europeia que teve um recuo mais acelerado. Portanto, face a este reposicionamento, dizia eu, e tendo em conta esta alteração de posicionamento, gostaríamos que Portugal equacionasse neste contexto de compensar a região autónoma da Madeira. Bom, ao senhor Comissário pergunto qual é que é a possibilidade de reafetar verbas e flexibilizar as áreas de elegibilidade, nomeadamente permitendo a atribuição de fundos europeus para a edificação de equipamentos de saúde. Nós sabemos que, nos termos do Regulamento Geral de Fundos, as regiões foram posicionadas para o período 2014-2020 e, portanto, não é permitido um reposicionamento, só que perguntamos neste contexto particular de região ultraperiférica se não se considera a possibilidade de flexibilizar as áreas temáticas de acesso, nomeadamente para podermos financiar uma infraestrutura importantíssima para a nossa região, como é o hospital. Ainda uma questão relativa ao pós-2020. Admite a comissão, no quadro do tratado, é claro, utilizar o estatuto de ultraperiferia como critério de acesso ao nível mais elevado da atribuição de fundos, independentemente do critério do PIB. Duas últimas referências muito prévias, uma ao Tratado Transatlântico, outra ao Mercado do Ando, que aliás, na sequência da intervenção desta manhã do senhor ministro. No que diz respeito ao Tratado Transatlântico para o Comércio e Investimento, a região autónoma da Madeira tem vindo a pedir que sejam salvaguardadas, tal como existem no seio da União Europeia, as nominações de origem protegida e as áreas protegidas. Também salvaguardar na negociação União Europeia-Estados Unidos, que também os nossos produtos, e no caso da Madeira emblemática, o vinho Madeira. Portanto, as nominações de origem e as áreas especiais protegidas sejam também salvaguardadas em sede de Tratado Transatlântico. No que diz respeito ao Mercado do Ando, que o senhor ministro falou aqui hoje de manhã e muito bem que não se devem ter exceções no que diz respeito à livre circulação, e está aqui a questão particular do Reino Unido. A Madeira tem muita gente, fruto, alguns de imigração sazonal, outros de imigração, enfim, num contexto mais permanente, no Reino Unido e ficariam muito penalizados se abrissem exceções da natureza das que estão a ser reivindicadas e, portanto, sublinho aqui a importância da intervenção do senhor ministro nesta matéria e que deverá ser secundada pelas instituições europeias e restantes Estados-membros. Para terminar, o senhor comissário referiu aqui, pediu, aliás, que exercêssemos pressão sobre a comissão, porque isso ajuda a trabalhar e, portanto, deixei aqui estas questões como um contributo nesse sentido. Muito obrigada. Obrigada.